Olá, sou a Eliane, sou coordenadora pedagógica e psicóloga. Vim aqui para São Paulo para realizar presencialmente o curso Coaching Quântico com o professor Wallace Lima. E no dia da palestra de abertura, na sexta-feira, meu marido veio participar da palestra de abertura do curso. E no momento da palestra, quando o professor Wallace estava falando sobre as células-troncos, ele começou a internalizar aquilo dentro dele, ele chegou aqui com muitas dores, ele tem um problema de dor há 10 anos, ele sofre com isso, e assim, já ficou de cama, tomou morfina, remédios anti-inflamatórios. E ele chegou aqui, eu moro a 450 quilômetros, eu moro em São José do Rio Preto, com muitas dores, com a perna formigando, e ele veio assistir a palestra de abertura. No momento que o professor Wallace começou a falar das células-tronco, aconteceu uma coisa incrível. Depois que nós saímos daqui, ele disse para mim que estava sem dor. Aí eu falei, como assim? Ele falou, estou sem dor. Quando o professor Wallace começou a falar das células-tronco, eu comecei a conversar com as minhas células-tronco. E aí, assim, eu fiquei espantada com o relato dele. E no outro dia, para vir para cá, eu perguntei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Que estranho, né? Falei, estranho o quê? Ficar sem dor. Porque ele está tão acostumado a sentir dor, é uma dor muito forte na coluna, que radia na perna. E assim, foi incrível isso, para ele e para mim. Que continuei na imersão do curso, ele veio só para a palestra de abertura, ele não pôde, nesse momento, fazer o curso. Mas foi muito significativo isso que aconteceu. Parece mágica, mas não é. Ele acessou um campo dentro dele, que, graças ao professor Wallace, a esse curso, a esse trabalho que ele realiza há alguns anos, e foi incrível essa transformação dele na dor aqui, na hora da palestra. Muito obrigada, professor Wallace, por tudo.